Nosso projeto a gente teve início dele em abril, a gente teve muita procura, só que teve muita desistência também ao longo desses dois meses. Então a gente deixou esse período aí de adaptação, teve crianças que fizeram inscrição, alguns pais não conseguiram mais levar, outras crianças não gostaram. Então até do dia 1º de junho a gente ainda fez essas trocas, essas alterações das crianças em cada horário, em cada projeto. A partir agora do dia 1º de junho não terá mais inserção de crianças nas turmas já estabelecidas. A gente precisa dar um andamento, as crianças precisam aprender o que realmente elas estão ali para fazer, cada professor dá um andamento na sua turminha. Então assim, está sendo maravilhoso, encantador, eles estão super empolgados, eles acompanham bastante, os que entraram depois agora ficaram muito felizes também e está dando super certo. A gente sempre fala que projetos como esse é importante para a formação de cidadãos de bem aqui no nosso município e mostra esse trabalho também da Secretaria de Associação Social de incluir todos, né secretária? Sim, era uma ação que eu visava muito, a gente precisa ocupar nossas crianças, nossos adolescentes, os adolescentes ainda estão fugindo um pouquinho, mas hoje a gente está assistindo em torno de 150 crianças. Então assim, são menos crianças na rua, são menos crianças à toa, são menos crianças no celular, menos crianças em televisão. Então assim, para nós é muito gratificante e o andamento está lindo, já estamos planejando inclusive ações, apresentações em que elas vão estar presentes aí no nosso município. É importante a gente destacar, né, nós estamos no mês de junho, julho, tem férias escolares, como que vai funcionar esse projeto durante esse período? O projeto vai dar andamento no mês de julho, então as crianças que estiverem de férias podem continuar ainda, as crianças que forem viajar ou tiver alguma atividade em família já planejada, a gente vai entender as faltas, mas vai ter andamento. Os professores também não estão parando não, inclusive no último feriado eles também deram aula e está seguindo tudo em ordem. Obrigado.